A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, é assim ó Créu, 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 continuo a passo né, de novo Créu, 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 créu Créu, 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 créu Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 PJ, velocidade 5 na dança do creme A dança creme tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho de lutar, são cinco velocidades A dança creme tem que ter escuro, não Eu venho de lutar, não é mole não Eu venho de casa, eu venho de lutar A dança creme tem que ter escuro, não O que é isso? O que é isso? O que é isso?